Sou por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Sou em ti, Jesus Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Sou em ti, Jesus Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo O meu refúgio És a alegria de mim Minha alma Só em ti repousa A minha esperança Não vacilarei Nem mesmo na dor Quero me derramar Quero me derramar Até o fim Pois tu és o meu amparo O meu refúgio És a alegria de mim Minha alma Só em ti repousa Só em ti repousa A minha esperança Não vacilarei Nem mesmo na dor Quero seguir Até o fim Até o fim Pois tu és o meu amparo O meu refúgio És a alegria de mim Minha alma Só em ti repousa A minha esperança Não vacilarei Nem mesmo na dor Nem mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Amém